Certa vez me perguntaram o que era ser criança. Eu procurei responder com verdade e segurança. Aproveitei para plantar em cada um que escutar um pouco de esperança. Ela é como uma plantinha nas mãos de um agricultor que precisa utilizar um enorme regador, bem cheio de paciência, respeito, fé e decência e muitos litros de amor. Também deve ser podada sempre com muita prudência, para nunca ninguém tocar nos galhos da sua essência, devendo se preservar e ainda adubar os ramos da inocência. O resultado são flores vistas em sorrisos seus, se tu nunca reparou, ouça os conselhos meus. Só ela, quando sorri, tem o dom de refletir a linda face de Deus.